Torato Estou aqui com a sua menina Já fiz o procedimento aqui no No Nunch Depois é só dar uma limpadinha Estou aqui com a sua menina Estou aqui com a sua menina Estou aqui com a sua menina Mas compara com o vídeo que eu fiz ontem Para não restar nenhuma dúvida Está bom? Estou aqui com a sua menina Estou aqui com a sua menina Acho que ainda vou ter que fazer um pouquinho mais Porque a corda está pegando Estou aqui com a sua menina 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 Pode ser a mola também Vou dar mais uma checada Tem até sábado Estou aqui com a sua menina te mandando vídeo aí mas ainda vou dar mais uma mexida a corda está pegando aqui não está voltando exatamente para onde deveria então te atualizo tá bom falou né